E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é o Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, na boa, irmão, se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve, né, mano? Dá essa moral pra nós aí e aproveita e segue a gente no Telegram, o link tá aqui no segundo comentário, no primeiro comentário, ligado? Segue a gente lá no Telegram. Bom, todo mundo sabe quais são as coisas que fazem com que o Brasil não seja um país de primeiro mundo, certo? A primeira é políticos. Eu colocaria em primeiro, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, políticos, tá ligado? Aí a gente tem o nosso judiciário, a gente tem as nossas leis que são bagunçadas e tal. Mas aí eu queria mostrar pra vocês aqui essa audiência de custódia. Eu não sei de que lugar do Brasil é isso, o pessoal tá compartilhando aqui na internet, certo? Agora, olha isso aqui, ó. Agradecer aqui o meu camarada aqui em Paim, que re-re-compartilhou. O pessoal tá caindo nas graças. Re-re-re-compartilhou. Então tá aqui o senhor presidiário aqui, ele está aqui numa audiência remota, tá os juízes aqui do lado, não sei por que esse daqui tá com o menorzinho aqui, mas vai dar pra gente entender aqui. Preste atenção neste vídeo. A razão e nem presente os requisitos para a prisão preventiva. Por essa razão, entendo que as medidas outras de natureza cautelar são, no momento, suficiente para garantir aí o regular deslinde do processo. É o que requeiro, senhora. Doutora defensora? É nada opor ao parecer do... Pra quem não tá entendendo, e eu entendi que aqui, ó, aqui nesse quadro aqui de cima está o promotor, aqui nesse quadro de baixo está a advogada de defesa, não sei quem é essa pessoa que está aqui embaixo, mas eu acredito que seja a escrivã, certo? A pessoa que tá escrevendo tudo. E esse senhor aqui, esse elegantíssimo senhor, é o juiz. Eu entendi assim. Se foi errado, alguém me corrija aí, por favor. E esse rapaz aqui, bem apessoado, esse daqui é o preso, certo? Vamos lá de novo. É por essa razão, entendo que as medidas outras de natureza cautelar são, no momento, suficiente para garantir aí o regular deslinde do processo. É o que requeiro, senhora. Doutora defensora? É nada opor ao parecer do Ministério Público. Pinaldo, vai ser concebida pra você a liberdade provisória. Você vai ficar em liberdade, não pode mudar de endereço. Se mudar de endereço, tem que ir lá avisar no fórum. Não pode viajar por mais de uma semana. Vai tomar no cu. Você tá com problema na cabeça? Vai tomar no cu. Posso? Pode fazer o seguinte. Vai tomar no cu, rapaz. Sai e acompanha os policiais lá. Pode sair. Vai tomar no cu, vai. Meu Deus, o que aconteceu com esse tio homem, Alessandro? Sabe o que dói mais? Não é o que dói mais. Não é o cara falar assim com uma autoridade, digníssima autoridade e tal. O que dói, o que dói, assistindo esse vídeo, é o seguinte. Se quando o excelentíssimo juiz tivesse perguntado aqui, ó. Nesse exato momento aqui. Preza atenção. Porque aqui já tava tudo certo. Já tava. Aqui já tá, mano, já tá boneco. Mas ele, como é que fala, cantou Liberdade, né? Cantou, é, Liberdade cantou. Liberdade cantou. Liberdade cantou. Um pé tá fora. Um pé tá fora. Um pé tá fora aqui, ó. Olha só, ó. Não pode mudar de endereço. Se mudar de endereço, tem que ir lá avisar no fórum. Não pode viajar por mais de uma semana. Vai tomar. Nessa hora, se ele tivesse assim, sim senhor, senhor, meritíssimo. Sim senhor. Ele podia até fazer um sim senhor, tipo Adélio, sabe? Um sim senhor doido. Sim senhor. Sim senhor. Sim senhor. Sim senhor. Tá ligado? Só isso ele precisava pra sair. Agora eu te pergunto. Eu te pergunto. Claramente esse daí, esse daí já era, né? Fritou. Claramente fritou o cérebro desse daí. Quantos, quantos não são soltos que tenham... Tipo assim, o cérebro ainda tá ali mal passado. O cérebro ainda tá mal passado. Não tá ainda frito e queimado. Tá mal passado e o cara só fica assim, ó. O senhor entendeu? Entendi. Sim senhor. Não, o senhor pode ficar tranquilo. Se eu for mudar de casa, eu aviso. Não? Oxe. Você tá apto pra voltar pra sociedade. Não, eu preciso voltar. Agora eu sou de Deus. Quero trabalhar e tal. Mas a cabeça dele tá lá. Toma no seu c... Toma no seu c... Seu otário. Tá ligado? E aqui a boca tá falando assim. Não. Conte comigo. Sim senhor. Quero dizer que eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Nunca mais vou fazer isso de novo. Entendeu? Brasil é isso. É isso que tá... Depois as pessoas falam assim. Não. Porque a semente do ódio plantada em dois mil... Meu amigo, olha isso. Olha essa cena. É. Porque todo mundo tá compartilhando essa cena do tipo assim... Caraca, nem o preso quis a liberdade. Do jeito que tá o Brasil, nem o preso quis a liberdade. A minha cabeça... A minha cabeça quando viu essa cena, viu assim... Mano, quantos... Quantos na mesma situação, na mesma, igual... Tão com a cabeça frita também, mas a boca falou assim... Não. Só pode ficar sossegado. Vou fazer tudo o que o senhor quer. Não. Se eu mudar, não. Jamais. Não. Eu pretendo ficar na mesma casa. Conte comigo. Se eu for na esquina, eu vou avisar todo mundo. Eu vou avisar todo mundo. Gente, estou indo na esquina. Gente, estou indo na esquina, hein? Ó. Me acompanhe. Por favor, estou indo na esquina. Ah, sei lá. Eu penso que se ele é capaz de falar... Falar desse jeito. Quem tá decidindo se ele vai sair da cadeira. Imagina o que ele vai fazer quando ele sair. Não. E daqui a pouco ele vai ganhar... Daqui a pouco ele vai ganhar outra audiência. Tá ligado, né? Ele vai. É. Se ele conseguir ficar quieto e só balançar a cabeça. Aí alguém vai chegar nele e falar assim... Idiota, você só tem que ficar quieto. O juiz perguntou... O juiz falou com você... Você balança a cabeça. Não, mas ele disse que eu tenho que... Pô, ele disse que eu tenho que avisar. Eu tenho que ficar num lugar fixo. Se eu tiver que... Não posso viajar. Que porra é essa? Que porra é essa? E a democracia? Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Que eu não posso ir para onde eu quiser e me entender. Então é isso? Vivemos numa ditadura. É isso. É o Brasil de Bolsonaro. Eu sou o Brasil de Bolsonaro. Eu vivo numa ditadura. A ditadura da toga. Por pouco ele não mandou essa. Que isso? É a ditadura da toga? Eu não posso ir para... E o direito de ir e vir é a primeira emenda. Tá ligado? Eu não consigo isso. Meu Deus do céu. Deus, a gente tem que rir de uns bagulhos desses. Não, não sabe fazer o quê? Porque se tu levar a sério, velho, você se mata. No Brasil é assim, mano. Você tem que ver uma cena dessas. Você tem que ver uma cena dessas e falar... Mano, da hora. É o Hipócritas. É comédia. É comédia. Ele é corajoso e rígido. Ele é corajoso e rígido. Ele é corajoso e rígido. É, corajoso e rígido, né? Que a mulher falou naquele dia. É, do menino que empatou o Bolsonaro. É, ele é só um menino corajoso e rígido. Corajoso e rígido. É, rústico. Rústico, pode crer. Corajoso e rústico. Você tá com outra coisa na cabeça. É duro e rígido. Corajoso e rústico. É só um menino. Ai, meu Deus. Quem mora na vila sabe que do tipo desse daí sai um monte perto do Natal ali, ó. Tá ligado? Antes de finalizar, não. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito.